5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e o dobro ao lado bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada mais com a mente dela Alô meu cumpade Alfredo, cortino Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei 5 da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada mais com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morena eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Na fala não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso O que se sente igual no semente Da minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabala não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalhar não vou Pra esse rumo gostoso Ô bebê, me mande um sinal vai Ajude o Biel Essa aqui é pra se apaixonar Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu peço que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra me dar tu paz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir E esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse motão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que você tá fazendo agora E mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir E esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom, desce mais um aí Esse motão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais De sinal pra dizer que tá bem Liga a compra pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Igual que é grande sociais Eita paixão Eita paixão Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o bião estourado começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita menino Falou pra galera do TikTok Galera do Instagram Todas as páginas que repostaram o Biel Tamo junto, aquele abraço E eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai morrer No primeiro gole que você cantar Quando o bião estourado começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Não sabe que saudade não combina com bebida E se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eita seresta bom pra tomar uma cana Bota no repete aí Eita música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir Aumenta o sono no paredão, bebê Alô galera do Tik Tok, tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Alô meu cumpade Charles Mello Tamo junto meu irmão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vai Biel Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado moça Biel estourado Em ritmo de seresta Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça Se falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensar se antes de ter feito E pensar se antes de ter feito Que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que cê não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa Paraná de sua feria Agora é pra lascar Biel, Estourado, Catelo, César, Portuguá Ao vivo Sete aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodado Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida, mulher Decida Se vai embora Se vai me respeitar Como marido Como marido E desse jeito eu não tô Aguentando Decida Decida É meu fã É meu fã Cheio de avião É meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa Descida 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 Se vai embora agora Fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Descida Já teve gente que se acabou em cachaça agora Você precisa usar colírio Pra ver se ver o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Morena Tão cheios Tão cheios de amor Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aker-se O mundo ablido Não importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau lé Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau lé Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou Eu só quero, é o seu amor Que me dará vida, que me dá calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Alô galera de Zegipe Alô Ele já tá sabendo de nós dois Agora a gente se encontrar depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas duas turminhas na minha cama Então agora vai ter que escolher Como isso era só por isso Você não pensava entre os amores Eu apostava pra você Mas o tempo foi passando Você que me ia afastando E eu já pegava você Sempre me ganhando E eu deixando Meu pai não vai sabendo O que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te perigo fica Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim Não sei